Essa vai tocar o seu coração Os moleques do forro, na pancada envolvente Canal GKCDs, no Youtube, o moral do Paratinga vai Amo, todos os nossos planos Nunca vai acabar, agora eu sei Sei que te espero, estou em um deserto Sem saber o que fazer Longe de você, você longe de mim Nada acabou, não chegou ao fim A distância não trata o meu coração O tempo é amigo, inimigo da paixão Oh meu amor, para pra pensar Esquece tudo o que passou E vamos recomeçar Amor, lembra dos nossos momentos? A nossa história era tão perfeita Volta pra mim vai? Estou aqui, sempre te esperando Amor Oh, 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 oh Eu te amo tanto Amor Oh, 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 oh Eu te quero tanto Volta pra mim Sei, certeza que eu te amo Todos os nossos planos Nunca vai acabar Agora eu sei Sei que te espero Estou em um deserto Sem saber o que fazer Longe de você Você longe de mim Nada acabou Não chegou ao fim A distância não trata O meu coração O tempo é amigo Inimigo da paixão Oh meu amor Para pra pensar Esquece tudo o que passou E vamos recomeçar Amor Lembra dos nossos momentos A nossa história Era tão perfeita Volta pra mim Estou aqui Sempre te esperando Amor Oh Oh Eu te amo Tanto Amor Oh Eu te quero Tanto Volta pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Os moleques do forró Os moleques do forró Na pancada Então vem Joga pra cima Opa E a festa que tá boa Só vou sair mais tarde Mas daqui a pouco Eu dou um rolê na cidade Se liga a mulher A de a galera Do gravão Dos moleques Tá vocando Não fique parado não A festa que tá boa Só vou sair mais tarde Mas daqui a pouco Eu dou um rolê na cidade Se liga a mulher A de a galera Do gravão Os moleques Tá aqui pra cima Negão Olha aqui Eu tô empolgado Mas vim me rebolando E pra completar Os parceiros tão chegando A festa tá bombando Só rola beady night Com os moleques Pra curtir a night Olha aqui Eu tô empolgado Mas vim me rebolando E pra completar Os parceiros tão chegando A festa tá bombando Só rola beady night Os moleques Pra curtir a night E a festa que tá boa Só vou sair mais tarde Mas daqui a pouco Eu dou um rolê na cidade Se liga a mulher A de a galera Do gravão Dos moleques Tá vocando Não fique parado não A festa que tá boa Só vou sair mais tarde Mas daqui a pouco Eu dou um rolê na cidade Se liga a mulher A de a galera Do gravão Os moleques Tá aqui pra cima Negando Olha aqui Eu tô empolgado Mas vim me rebolando E pra completar Os parceiros tão chegando A festa tá bombando Só rola beady night Com os moleques Pra curtir a night Olha aqui Eu tô empolgado Mas vim me rebolando E pra completar Os parceiros tão chegando A festa tá bombando Só rola beady night Os moleques Pra curtir a night 對eltas Pra spreaderation Bes96 Assegur Nosочка E pra片 Boa Bes96 E pronta Óh De novo Envolvente, envolvente, pancada envolvente Os moleques do forró, vem curtir com a gente Envolvente, envolvente, pancada envolvente Sai do chão Os moleques do forró, na pancada envolvente Não vivem show Simbora menino Mano se liga nesse som e vem dançar com a gente Vem curtir com nós, na pancada envolvente Dançando e rebolando, você não fica só O som que tá tocando é o juleque do forró Se liga nesse som e vem dançar com a gente Vem curtir com nós, na pancada envolvente Desse som e rebolando, você não fica só O som que tá tocando é os moleques do forró A gente tá tocando o forrózinho noite e dia O povo da cidade e da periferia O juleque é muito bom e o CD já tocou Desse no povo animado, a galera do interior A gente tá tocando o forrózinho noite e dia O povo da cidade e na periferia O moleque é muito bom, o CD já tocou O povo animado, a galera do interior Fazendo a vete envolvente, pancada envolvente O juleque do forró vem curtir com a gente Vem envolvente, envolvente, tocado envolvente O moleque do forró vem curtir com a gente Vem envolvente, envolvente, tocado envolvente O juleque do forró vem curtir com a gente Vem envolvente, envolvente, tocado envolvente Sai do chão Olha se liga nesse som e vem dançar com a gente Vem curtir com nós a pancada envolvente Dançando e rebolando você não fica só O som que tá tocando é os moleques do porró Olha se liga nesse som e vem dançar com a gente Vem curtir com nós a pancada envolvente Dançando e rebolando você não fica só O som que tá tocando é os moleques do porró A gente tá tocando um porrozinho no outro dia E o povo da cidade da periferia O moleque é muito bom e o CD já tocou Dizendo o povo animado a galera do interior A gente tá tocando um porrozinho no outro dia O povo da cidade na periferia Moleque é muito bom e o CD já tocou O povo animado a galera do interior Envolvente, envolvente, o cara envolvente O juleque do porró vem curtir com a gente Envolvente, envolvente, o cara envolvente Moleque do porró vem curtir com a gente Oh, oh, oh É... Ao viver show Os moleques do forró, na pancada empolgante Moleques falando de amor Eu nunca consegui esquecer, você nunca saiu da minha vida Larguei tudo, larguei todos pra ficar só com você Nunca esqueça, que a gente se amava Éramos almas gêmeas, minha princesa encantada Parecia até, ser uma jornada Mais um dia você me deixou Não se vá, não me deixe Ficar aqui sozinho, minha linda Eu te quero, pra sempre aqui comigo Não se vá, não me deixe Ficar aqui sozinho, minha linda Eu te quero, pra sempre aqui comigo Não se vá, não me deixe Ficar aqui sozinho, minha linda Eu te quero, pra sempre aqui comigo Não se vá, não me deixe Ficar aqui sozinho, minha linda Eu te quero, pra sempre aqui comigo E é uns moleque Falando de amor Se é pra falar de amor, gente fala mesmo, hein Eu nunca consegui esquecer Você nunca saiu da minha vida Larguei tudo, larguei todos pra ficar só com você Nunca esqueça, que a gente se amava Éramos almas gêmeas, minha princesa encantada Parecia até, ser uma jornada Mas um dia você me deixou Não se vá, não me deixe Ficar aqui sozinho, minha linda Eu te quero, pra sempre aqui comigo Não se vá, não me deixe Ficar aqui sozinho, minha linda Eu te quero, pra sempre aqui comigo Não se vá, não me deixe Ficar aqui sozinho, minha linda Eu te quero, pra sempre aqui comigo Não se vá, não me deixe Ficar aqui sozinho, minha linda Eu te quero, pra sempre aqui comigo E é uns moleque Falando de amor Os moleques do forró Na pancada em contente Esse é pra tocar seu coração Ao viver show Lembra do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Me lembra do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio A brincadeira lá no meio Pra ficar pertinho de você Esperando o momento certo Pra ficar cara a cara e poder te dizer Na hora de ir embora Eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora Eu quero te falar Com menino bonitinho Eu quero te namorar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Me lembrou da nossa história Me lembrou do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Me lembrou da nossa história Me lembrou do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do recreio A brincadeira lá no meio Pra ficar pertinho de você Esperando o momento certo Pra ficar cara a cara e poder te dizer Na hora de ir embora Eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora Eu quero te falar Com menino bonitinho Eu quero te namorar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Lembrou da nossa história Do tempinho de escola Te namorar E contigo me casar Gostinho de escola E contigo me casar É contigo me casar E contigo me casar Gostinho de escola A dança do Kuduro Kuduro, Kuduro, Kuduro Kuduro, Kuduro A dança do Kuduro A dança do Kuduro A dança do Kuduro é muito legal Todo mundo dança no maior atral Mas sente o pancadão e começa a dançar A dança do Kuduro A dança do Kuduro Kuduro, Kuduro, Kuduro Kuduro, Kuduro, Kuduro Kuduro, Kuduro Quer ver você dançar A dança do Kuduro Kuduro, Kuduro, Kuduro Codoro, 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 Codoro Quero ver você dançar, a dança do futuro Vai! Pro duro, pro duro, pro duro, pro duro Vai! Os moleques do forró Na pancada em competição É os moleques do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar Chega pra cá meu parceiro Jean Se bora meu amigo de Araújo Isso é moleques do forró No volume 2 Então se liga minha galera pode Chega mais pra cá O moleque tá chegando pra todo mundo dançar A pancada envolvente que todo mundo já viu A pisada é muito boa E tá conquistando o Brasil E você pode remecer Venha curtir com a gente Até o dia amanhecer É o moleque do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É o moleque do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar E você é moleque do forró E você é moleque do forró No volume 2 Olha se liga minha galera pode Chega mais pra cá O moleque tá chegando pra todo mundo dançar A pancada envolvente que todo mundo já viu A pisada é muito boa E tá conquistando o Brasil E você pode remecer Venha curtir com a gente Até o dia amanhecer E você pode remecer É o moleque do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É o moleque do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É o moleque do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar É o zumbi aqui do forró que tá chegando Agora mesmo no forró eu vou tocar Galera sextou, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina na fazenda de vovô Galera sextou, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina na fazenda de vovô Os moleques do forró, na pancada envolvente Escolbite, whisky e gelo, na fazenda do meu vô, rapaz Quando eu passei já, de mantelo só presta grande Eu já postei no Instagram, hoje tem farra No sítio na fazenda de vovô, hoje o papai tá bonito Já tá todo organizado, treino a bata sem espaço Escolbite, whisky e gelo, coco e churrasco Na piscina, no meu jet, no meu ato Tá roubando, tá chegando as paniquetes E o biquíni causando Com a topa levantada e o chicote estalando Tomando champanhe na taça, bebendo e derramando Galera sextou, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina na fazenda de vovô Galera sextou, meu patrão me liberou Com a top na piscina na fazenda de vovô Eu já postei no Instagram, hoje tem farra No sítio na fazenda de vovô, hoje o papai tá bonito Já tá todo organizado, treino a bata sem espaço Escolbite, whisky e gelo, coco e churrasco Na piscina, no meu jet, no meu ato Tá roubando, tá chegando as paniquetes E o biquíni causando Com a topa levantada e o chicote estalando Tomando champanhe na taça, bebendo e derramando Galera sextou, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina na fazenda de vovô Galera sextou, meu patrão me liberou Com a top na piscina na fazenda de vovô Galera sextou, meu patrão me liberou Tô com as top na piscina na fazenda de vovô Galera sextou, meu patrão me liberou Com a top na piscina na fazenda de vovô Música Os moleques do forró Na pancada em torrente Alô, Jean Bora convidar seus gatinhos pra tomar todos com nós aí, ó Vamos nessa, Luciano Aqui a gente tá junto e misturado Isso é moleques do forró chegando aí Só que agora No volume dois Você pode remexer Você pode rebolar Com o som dos moleques É o novo som que tá chegando Com carinho pra você Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Oh, oh 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 Alô, maçada Você pode remexer, você pode rebolar Com o som dos moleque É o novo som que tá chegando Com carinho pra você Curtir e dançar Entre no meio do salão Que eu vou tocando pra você E vai descendo até o chão Esse som é contagiante Então chame uma gatinha E vamos juntos forroso Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Vem requebrar Vem requebrar Vem balançar Vem seduzir Bora curtir Alô moçada Isso é moleques do forró chegando aí Volume 2 Os moleques do forró, na pancada envolvente Bora pra vaguejada com os moleques do forró, seu Nodinho Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou estonela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada, depois ela Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Aí o relacionamento desandou Mandou estonela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada depois dela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada depois dela Os moleques do porro, uma pancada envolvente Fim de semana chegou, vem curtir com os moleques Sucessou! Vem comigo! Fim de semana chegando, e a galera pronta pra curtir o ó O sanfoneiro tocando, e a galera molhadinha de suor Fim de semana chegando, e a galera pronta pra curtir o ó O sanfoneiro tocando, e a galera molhadinha de suor Toca o sanfoneiro, não deixa o pó lhe parar Bota animado e vai até o sol raiar Toca o sanfoneiro, e meu porrozão Tua pinga suor e tira a poeira no chão Galera é show! Galera é show! Vem dançar porró, e o show já começou Galera é show! 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 Vem dançar porró, e o show já começou Fim de semana chegando E a galera pronta pra cultivar O sanfoneiro tocando E a galera molhadinha de suor Fim de semana chegando E a galera pronta pra cultivar O sanfoneiro tocando E a galera molhadinha de suor Toca o sanfoneiro, não deixa o pole parar Bota animado e vai até o sol raiar Toca o sanfoneiro, tá aí meu pozão Doa pinga, suor e tira a poeira no chão Galera é show, galera é show Vem dançar porró, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem dançar porró, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem dançar porró, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem dançar porró, que o show já começou Galera é show, galera é show Vem dançar porró, que o show já começou Eita, a bagaceira tá feita, aqui conosco não tem treta Tá todo mundo dançando, bebendo e raparigando e arrojando Sai do chão, bebê Os moleques do forró, na pancada em contente A pegada tão pontua, a mulherada se entrega Bora com tudo que aqui o bicho pega A menina grita rei, escueta grita rou Bora agitar que os moleques já chegou No sabadão, numa casa de forró O salão tava lotado e do chão subindo pó No sabadão, numa casa de forró O salão tava lotado e do chão subindo pó Se a pancada já pegou, ninguém tira Tô mostrando, a lapada é diferente Vai continuar tocando Se a pancada já pegou, ninguém tira Tô mostrando, a lapada é diferente Vai continuar tocando A pegada do tutu Vai ficar na sua mente Não duvide não, que a pancada é envolvente A pegada do tutu Vai ficar na sua mente Não duvide não Que a pancada é envolvente A pegada do tutu A mulherada se entrega Bora com tudo que aqui o bicho pega A menina grita A menina grita rei As cueca grita ro Bora agitar que os moleques já chegou No sabadão, numa casa de forró O salão tava lotado e do chão subindo pó No sabadão, numa casa de forró O salão tava lotado e do chão subindo pó Se a pancada já pegou, ninguém tira Tô mostrando, a lapada é diferente Vai continuar tocando Se a pancada já pegou, ninguém tira Tô mostrando, a lapada é diferente Vai continuar tocando A pegada do tutu Vai ficar na sua mente Não duvide não Que a pancada é envolvente A pegada do tutu Vai ficar na sua mente Não duvide não Que a pancada é envolvente Que a pancada é envolvente Alô, DJ Truvão Bora tomar todas aí, bicho doido Isso é moleques do forró Chegando aí Só que agora no volume 2 Os moleques do forró Na pancada é envolvente Simbora Fim de semana Tô chegando Alô, galera Vem a gatinha Vamos sair pra balada No sabagão Eu quero sair pra curtir Tomar a noite toda Até o dia amanhecer Eu tô tomando peda Eu não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lambicada Até o red label misturado Convocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando No domingo eu quero sair pra paquerar No domingo eu quero sair pra paquerar Alô, DJ Truvão Bora sair pra algum lugar O carro tá lotado De cerveja e capirinha O sozão tá calibrado Só tá botando a menina Eu tô tomando todo Não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lambicada Até o red label misturado Convocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando todo Não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lambicada Até o red label misturado Convocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando todo Não quero saber de nada Tomando 38 junto com a lambicada Até o red label misturado Convocando o que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando todo Não quero saber de nada Tomando tinta e um de junto com o rolando em casa Até o red-leiro mencionando com o bucano O que for de cachaça Pode trazer que eu tomo tudo Pode trazer que eu tomo tudo Bora tomar todas aí É o moleque do porra chegando aí Volume 2 Fim de semana, tô chegando, alô galera Vem a gatinha, vamos sair pra balada No sábado eu quero sair pra curtir Tomara a noite toda Até o dia amanhecer Eu tô tomando toda, não quero saber de nada Tomando tinta e um de junto com o rolando em casa Até o red-leiro mencionando com o bucano O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando No domingo eu quero sair com o baqueira Alô de dentro, vambora sair pra algum lugar O carro tá montado de cerveja e capirinha O sonzão tá calibrado Só tá botando a menina Eu tô tomando toda, não quero saber de nada Tomando tinta e um de junto com o rolando em casa Até o red-leiro mencionando com o bucano O que for de cachaça Pode trazer que eu tomo tudo Eu tô tomando toda, não quero saber de nada Tomando tinta e um de junto com o rolando em casa Até o red-leiro mencionando com o bucano O que for de cachaça Pode trazer que eu tô tomando Eu tô tomando toda, não quero saber de nada Tomando tinta e um de junto com o rolando em casa Até o red-leiro mencionando com o bucano O que for de cachaça Pode trazer que eu tomo tudo Pode trazer que eu tomo tudo Alô, paraí, meu trono do sul O que for de cachaça? Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí